Olá novamente, afinal o Stair de Leiria aqui via-se melhor Aqui à bancada, para sentar de outro lado www.visiteleiria.pt Não sei se em Brasil conseguem ver, ou na América, mas conseguirem, está aqui um site para vocês verem Tem aqui o Stair de Leiria, onde foi o Euro 2004 Não, 14, 4, 2004 Onde foi o Euro 2004, aqui No Stair de Leiria, oh, como estão a ver Chama Stair de Leiria, oh, como estão a ver O Stair de Leiria, oh, como estão a ver O Stair de Leiria joga cá, já teve a 1ª Divisão, mas agora Não está na 1ª Divisão Até já, votado todos, até já